A CIDADE NO BRASIL Aqui? Aqui parece que estou em casa. Se quiser ficar aqui, fique. É bom que você ouve minha história. Conheça um pouco mais. Vem e se sente. Eu tenho 50 anos, e é a primeira vez que eu faço um show de voz e violão. Alguns anos atrás, antes de fazer o voz e violão, eu fiz um acústico assim, intermediando os shows de banda com esse show. E o show chamava-se Pelada. Ali eu fiz um laboratório de estar pelada efetivamente. Não só na capa do meu novo disco, Vini Virtual, mas estar com voz e violão no palco é estar pelada, gente. São 5 horas da tarde e aquela estante certa aqui no palco. Eu queria ver o Axé desnudo, assim, parecendo Bossa Nova, pra gente ver a essência dele. Sem tantos instrumentos, em outro contexto. E nada como dar nobreza ao Axé, além do que ele já tem, obviamente, porque o Axé do Ilê, o Axé do Ludum, já tem a nobreza das ruas. Mas no teatro, um olhar diferente, né, que traz a nobreza da MPB. Porque a MPB foi construída muito no teatro. Então as pessoas tinham o costume de ver a música dentro do teatro. Sempre nos começos você dá uma enlouquecida, senão ela fica... Parece que a música só é séria dentro do teatro. Mas as praças não são diferentes dos teatros, pra mim. Todos são lugares mágicos. A rua é um teatro, o trio elétrico é um teatro baiano. E estar no teatro italiano faz com que as pessoas, de alguma forma, ouçam as canções, percebam tudo de outra maneira. A escuta fica de outro jeito. Eu acho que o silêncio, essa caixa, essa acústica, faz todo mundo olhar pra dentro de si. E as canções fazem essa mágica. Eu vi mulheres comuns virando rainhas, eu vi um povo inteiro perseguindo a poesia. Meu povo é poesia pura na rua. Eu trouxe pro palco do TCA o que eu sou, o meu DNA do Axé. Meu povo, meu povo é um povo afro-brasileiro lindo, né? Que já mandava nesse lugar, nesse país, quando chegou aqui. Porque era africano, retado, inteligente, cheio de cultura, cheio de saberes, cheio de invenções, com música, com tambores, com conhecimento, com intelectualidade, com sofisticação. É desse lugar que vem o Axé. É de quem somos. E às vezes a gente não enxerga quem a gente é. A gente precisa se olhar de todo jeito. A música serve pra isso. Esse voz violão foi pra gente olhar o inconsciente da gente. Pra gente, de desnudo, sem tanta percussão, sem tanta festa, sem tanta dispersão, escutar um pouquinho o que é de nós mesmos. Quem aqui sobe é a laveira do Curuzu. E a coisa mais linda de se ver é o Ilê. O mais belo dos velos sou eu, sou eu. Bata no peito mais forte e diga, eu sou o Ilê. Sabe a Bahia? Não me pegue não, me deixe à vontade. Oh, não me pegue não, me deixe à vontade. Deixa eu curtir o Ilê. O Axé é tão profundo, fala tanto de nós. Mas eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu não tinha escutado a letra. Eu trouxe as letras, as melodias e as rítmicas do Axé, as sínteses de samba. Quando se põe no violão, parece mesmo samba, mas não é. As claves são próximas, mas só nós fazemos desse jeito. O Axé é um samba novo, sim, para a música popular brasileira, para a música do mundo. Quem vê Axé no meio da rua pensa que é alegria pura. Ah, mas certo impregnado de lamento, né? Toda a tristeza está ali colocada. Por isso que eu canto. Minha alegria é a resposta para a dor. Tanta poesia para salvar a Salvador. Eu, eu vou te dar amor pra libertar Na dor que vem de lá O meu Axé traz a dança desse povo também. Não é só o meu balé, mas a dança de rua. A dança das meninas do Ilê, que eu aprendi desde pequena. Do Curuzu, das danças afro, do folclore. Que eu também sou essa menina, né? Alegria e alimento, tempero do tempo. Foi lindo poder, em cada canção relida, fazer com que todo mundo revisitasse o seu olhar sobre essas canções e sobre o gênero. Que eu tive a alegria e a honra de poder consagrar no Brasil e no mundo. A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Ao longo da minha obra Eu mostro quem eu sou Eu mostro de onde eu vim E o que é que me interessa Então, nesse DVD, eu trago isso Rock MPB Eu queria cantar a tempos pra mostrar que Paralelamente ao Axé aconteceu O nascimento do rock Chame Gente, é de 1985 Que é de Moraes Que é considerado MPB A gente separa tanto que é a mesma coisa, né? Eu me sinto tão próxima do discurso do Legião Porque eu sou uma mulher existencialista Mas, mais que tudo, aprendi com o meu povo a ser sambista Veio pro palco o Alexandre Vargas comigo Trazer o seu melhor samba A síntese do Axé ali no violão Com seu dedilhado de tantas guitarras Ele é especialista em guitarra baiana Eu não podia deixar também de trazer Obviamente pra explicar O que é o nosso samba Esse Axé da rua Essa gente dançando Esse encantamento Essas ruas cheias de poesia Que o Axé definitivamente revelou Reafirmou Consagrou Pro teatro Muitas coisas que eu digo no DVD Eu já digo há muitos anos Mas dizer aqui Teve outro significado São 21 anos trabalhando como militante social Mais diretamente Ligada a Unicef Unesco E atualmente também Como Embaixadora da Igualdade pela ONU Isso são só legitimações do meu coração Porque eu sou embaixadora Nas causas humanitárias Porque sou filha de pessoas muito comprometidas Que me ensinaram a amar O mundo inteiro Eu tive a chance de cantar com todos os mestres Que me ensinaram a gostar da música que eu gosto E a fazer uma música que faça diferença política no meu país Eu sabia que o Brasil Mesmo sobre a democracia De muitas lutas Importantíssimas Então assim Me casei com uma mulher Maravilhosa Uma jornalista Coincidentemente mulher Uma pessoa interessantíssima Mas que pelo fato de ser mulher Fez com que Se eu tivesse que confrontar outras questões de preconceito no meu lugar, no meu país e no mundo A gente saiu de um regime autoritário e essa sombra ainda está em nós Eu trago temas que parece que não se aprofundaram devidamente dos anos 60 pra cá A questão do feminismo, a questão das relações homoafetivas Hoje o ser humano ainda está aqui nessa época em 2016 O povo brasileiro tendo que lutar contra o preconceito racial A gente está atrasado E a música tem que ajudar a gente a se iluminar Tudo que eu sei é do meu povo Tudo que eu posso dar está na minha música, na minha arte E eu não vou desistir de mudar o mundo Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumão Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado Permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Verem medir o monstro da lagoa Pai Afasta de mim este cálice Pai Afasta de mim este cálice Pai Afasta de mim este cálice De vinho tinto de sangue Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer A concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar respirar Por me deixar existir Deus lhe Deus lhe paga Paus Auktos Pai Co COLÓ 6 1 4